A intenção de Divertida a Mente é ótima, explorar as emoções que carregamos, uma brincadeira de como poderia ser dentro da cabeça da gente, as diferenças entre as pessoas, as emoções que sentimos, como funcionam essas coisas. A idéia é genial e joga na mesa um universo infinito de possibilidades. Aí, ao invés de aproveitar todo o potencial criativo dessa idéia, eles pegam esse potencial, amassam, jogam no lixo e vão pro caminho mais fácil. Ao invés de passar o filme todo explorando as emoções da menina, o envolvimento com a família e a cabeça das pessoas, eles preferem ficar na mesma fórmula de sempre. E esse é o problema da Pixar, entra filme, sai filme e eles fazem sempre a mesma coisa. Oh, nós tivemos uma idéia genial, nós vamos explorar os sentimentos que todos temos na cabeça como se esses sentimentos fossem pequenas pessoas. Mas não podemos fugir da fórmula básica em que os personagens são arremessados violentamente pra fora da sua zona de conforto, rodam o mundo cheio de perigos e aventuras, e voltam pra casa com a solução dos problemas. Divertidamente é bom, tem bons momentos, mas não tem a metade da emoção de um Toy Story 3. Tem gente elogiando, dizendo que é o melhor filme do ano, sei lá o que. Não, não é o melhor filme do ano, pode ser o mais bonitinho, mas não é o melhor, não entra nem na minha lista de filmes preferidos da Pixar. Eu acho que eu caí no hype, entrei no cinema esperando a coisa mais espetacular do ano. Passou quinze minutos? Nada. Meia hora? Nada. Nenhuma surpresa. Mas ok, eu acho que essa surpresa vai acontecer até o final do filme. Aí o filme acabou e eu continuo esperando a tal da surpresa. Mas eu não estou dizendo que o filme não é bom ou que não vale a pena ver. Vale. É um filme redondinho, bem feito, fofinho, bem dirigido, com uma trilha sonora legal. É um filme pra chorar e sair do cinema com um sorrisinho no rosto. A Pixar é boa nisso. Mas é um filme que falha ao tentar sair da casinha, tenta mostrar algo genuinamente original, mas não mostra. Quem sabe a versão dublada seja melhor que a legendada que legendada. Qual a cena mais triste que você viu em uma animação da Pixar? Deixe a sua resposta nos comentários. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Ned Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Ned Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Ned Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Ned Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Deixa eu colocar a minha teoria furada de que a Pixar faz basicamente o mesmo filme. Pode ficar à vontade para me corrigir. Toy Story. O Buzz vai pra casa do vizinho, eles participam de uma jornada épica para trazê-lo de volta pra casa. Vida de Inseto. A colheita das formigas está ameaçada por gafanhotos e nosso herói participa de uma jornada épica para levar um grupo salvador de volta pra casa. Toy Story 2. O Woody é raptado por um colecionador e eles precisam trazê-lo de volta pra casa. Monsters S.A. A Boo vai parar no universo dos monstros e eles precisam levá-la de volta pra casa. Procurando Nemo. O peixinho é levado por mergulhadores e eles precisam trazê-lo de volta pra casa. Os Incríveis. O Sr. Incrível é preso pelo síndrome e sua família precisa trazê-lo de volta pra casa. Carros. Lightning McQueen fica preso numa cidadezinha e precisa resolver uns problemas para voltar pra casa. Ratatouille. Um rato decide ser cozinheiro e outros ratos decidem trazê-lo de volta pra casa. Wall-E. Um robozinho vai para o espaço e leva a chave para os humanos voltarem pra casa. Up. Altas Aventuras. Carl, cansado da solidão, decide fazer uma viagem pelo mundo e no final ele volta pra casa. Com a casa. Toy Story 3. Os brinquedos são doados sem querer e eles precisam voltar pra casa. Aí nós temos Carros 2, que foi o primeiro filme da Pixar a não concorrer a um Oscar de animação desde que a categoria foi criada, ou seja, não tem cara de filme da Pixar. E temos Brave, que eu nunca vi. Universidade Monstro. Sully e Mike são expulsos da universidade e precisam voltar pra universidade. E chegamos em Divertidamente. Duas emoções se perdem da cabeça da menina e eles precisam voltar pra cabeça. Que é a casa delas. Percebam, em todos os filmes que eu citei acima, Nosso Herói sai pelo mundo em Altas Aventuras em algum momento, até em Carros 2. E pra encerrar, Divertidamente foi o primeiro filme da Pixar que não estreou em primeiro lugar nas bilheterias. Foi DEVORADO por Jurassic World. Ensino. Sinto. Divertido. Divertido. Seis. Divertido. E esperta.